Fala galera, estamos aqui como Mosasauro em uma mega enchente que tá rolando aqui, até vou mostrar pra vocês, peraí, saca só, olha só, tá tudo embaixo d'água galera, eu estou aqui procurando alguma carcassinha ou alguma presa pra gente, a propósito, deixa eu subir aqui ó, vamos lá, vamos respirar um pouquinho, aí pronto, ok. Eu tô aqui bem de boa, procurando em cada ilha, por enquanto eu não encontrei nada, eu também não tô com muita fome, então tá suave pra gente sobreviver, só quero dar uma aloprada aqui, eu vou ir pra lá ó, vambora, vamos lá, já vamos dar uns saltos aqui, vamos respirar um pouquinho, vamos ver, é, tem que respirar bastante galera, pra gente poder sobreviver aqui. Enfim, vamos ir nadando e tentar encontrar algo, agora a água tá descendo aqui, e é meio ruim pra nós, vamos acelerar pra cá ó, olha só, tá bem de dia agora, vamos ver se tem algo aqui, ah tem uma carcaça bem ali ó, vamos ver se eu chego a tempo, vambora, 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 ali a carcassinha velho, aí, saltei, nossa, vou pegar a carcaça, vou dar uma respirada aqui ó, caraca, vamos lá, vamos lá, aí, peguei, nossa, tá muito pesada velho, não consigo pegar, só peguei um pedaço, tá valendo, volta pra água, Ah, minha lentidão aqui ó, mozassauro encalhado, espero que não venha nada aqui, só mais um pouquinho, e vou tá na água, ah, mais um pouco, vai, aí, consegui, beleza, caraca, foi por pouco, até vou saltar aqui ó, não, não dá, a gente tem que comer, pronto, beleza, Quase que a gente ficou encalhado ali, galera, na moral, foi por um triz, foi por pouco, ih galera, tem um parasauro aqui ó, olha ele ali, ele não me viu ainda, acho que não, pelo menos, oh, ele é muito grande, não vou conseguir pegar ele, oh, ele me viu, agora ele me viu, né, Ó, correu pra lá, tá indo embora, beleza, tava correndo aleatoriamente aqui, beleza, vamos dar meia volta, e vamos procurar alguma coisa menor, porque esse aí, nem se eu quisesse, eu ia conseguir pegar, Olha lá, tem um plesiosauro ali ó, e caraca, tô muito machucado, velho, olha ele nadando ali, será que ele é amigo? Mandar amizade pra ele, vamos ver, tá nadando ali loucamente, deixa eu só dar uma subidinha aqui ó, dar uma respirada, ok, vamos chegar perto dele ali ó, Vamos ver qual é que é, vamos tentar dar uma mordida nele até, ah, tá de sacanagem né, ó, ele tá fugindo, caraca, o jeito que ele nada, velho, meio desengolçado, sumiu, o cara desapareceu, ó, tem um peixinho ali ó, vamos pegar, vamos pegar, ah, passei, péssimo pescador, aí, consegui, pronto, me alimentando aqui direitinho, E eu não sei pra onde foi aquele plesiosauro, desapareceu, ele tava aqui ó, vamos ver, dei um salto, é, sumiu mesmo, caraca, sinistro, Acabou de acontecer aqui um incêndio, olha lá na frente lá ó, caraca, que bizarro, e aqui embaixo, mais para o fundo do mar, tá cheio de carcaça, ó, que louco, olha isso, olha o tamanho da carcaça, velho, sou bem menor que ela, Vamos se alimentar aqui, caraca, é muito grande a carcaça, sério, vou até pegar um pedaço aqui ó, vambora, olha o que que eu encontrei aqui atravessando, Dois rex gigantes, vou dar uma mordida aqui, vamos lá, vou morder, aí, mordi, beleza, dá mais umas mordidas aqui, Ah, a gente com certeza não vai conseguir eliminar eles, porque olha o tamanho do menino, aí, vou dar mais algumas mordidas, aí, nossa, ele tá brabo galera, tá brabo, vou morder o outro aqui ó, aí, beleza, tô mordendo, aí, vamos dar mais algumas mordidas, aí, mais algumas, aí ó, mais uma, Ah, o rex aqui, ó, mandei ameaça, ficou brabo galera, ficou brabo, ah, vamos deixar galera, vamos continuar aqui a exploração, que maneiro galera, acabamos de presenciar aqui dois rex atravessando, Poxa, muito legal, agora já está de dia novamente, e eu estou patrulhando aqui o território em busca de algum dinossaurinho pequeno, Por enquanto não encontrei nada aqui na beirada, mas temos fé, né, pelo menos agora está de dia, dá para enxergar melhor, até vou usar o faro aqui, vamos ver, Mas tem algo perto aqui, ó, Ah, para cá, lá tem uma carcaça, beleza, mas eu acho que é só isso, eu sei que aqui assim tem uma travessia, então de repente a gente pode ir, até, eu só tenho que cuidar para não ficar encalhado aqui, ó, Eu acho até que a gente pode ir no meio da ilha, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui na caverna, tem essa caverninha aqui, vamos entrar nela e tentar chegar lá no meio da ilha, De repente a gente tem mais sorte, né, eu acho, ih, rapaz, acho que é por aqui, ó, vamos lá, e olha só onde eu cheguei, vamos ver se a gente pega aqui, ó, 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 Aí, mordi, mordi, peguei, 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 caraca, peguei, corre piranha, corre, vamos, 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 consegui, pronto, caraca, peguei aqui, velho, Peguei aqui o acrinho, velho, peguei o acrinho, morde ele, morde ele, aí, eliminei, pronto, maravilha, vamos comer ele aqui, caraca, galera, Levei o cara para dentro da água e o acro ali, o outro, ó, o pai, ou sei lá, né, se é alguém da família, aí, ameaça ele, Caraca, deve ter ficado traumatizado agora, aí, ameacei de novo, foi muito épico, galera, sério, foi muito épico, eu tô machucado, mais ou menos, Eita, tá caindo uns raios sinistros aqui, eu acho que vai ter tempestade, bom, agora a gente entra aqui para baixo, o problema é que é muito escuro aqui, ó, não dá para enxergar muito bem, Mas a gente pode entrar aqui para baixo e se alimentar já da carcaça, que tá mais ou menos por aqui, ó, só tem que catar ela aqui, velho, tá muito escuro, sério, muito escuro, Ah, tá aqui, ah, não, peguei um pedaço de, deixa eu soltar isso aqui, eu peguei um pedaço de alga aqui, ó, vamos levar a alga para o cara aqui, ó, toma uma alguinha aí, ó, E olha o tamanho do bicho que tá passando aqui em cima, vamos ver se eu pego ele aqui, ó, antes da gente finalizar, ó, se liga, se liga, vamos ver, olha ele ali, ó, bem ali, é, ele não me viu, vamos ver se eu pego... Ah, quase, quase que eu pego ele no pulo, hahaha, ai, ele tá bem aqui, ó, ó, eu vou passar rapidão, se liga, ô, o bicho vindo! Oh, passou para lá, beleza, vamos ficar aqui deitadão, que susto, velho, bom, eu acho que eu vou me afastar daqui e a gente vai ficando por aqui, Eu espero que você tenha gostado, se divertido, não esqueça aí de deixar o seu likezão, principalmente vários sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos e valeu a todos! Até mais e tchau! Fui! Vamos respirar um pouquinho? Aí, e vamos voltar agora, vambora, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho